Fala aí galera, beleza? Jogos aqui de novo, sejam bem-vindos lá no vídeo E galera no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui pra vocês Uma análise geral a respeito de um PP View E nesse caso, um PP View que não era da WWE, nem da Elite Wrestling E sim, o PP View que a gente teve aí recentemente Da New Japan Pro Wrestling, que é o Wrestling Kingdom O PP View que a gente teve aí é a edição 17 desse PP View E eu vou comentar aí os combates Lembrando que, se vocês realmente gostam que eu traga aí a análise geral de outras empresas Fora aí da WWE, é o Elite Vocês deixem aí muito like e dizem aí o que vocês acham, né? Enfim, vou comentar aí esse evento aí que tá sendo muito aclamado, né? Tinha aí combates muito chamativos Tinha Okada contra Jay White, Kenny Omega contra Will Osprey É o possível estreia aí da Sasha Banks que aconteceu, né? Diga essa passagem Mas vamos comentar aí Lembrando galera que nesse vídeo aqui, nessa análise geral Eu vou dar mais um foco nos combates que tiveram a defesa de títulos, tá? Mas eu vou passar aqui um pente fino aqui nos combates que Eles foram aí normais, pra gente dizer assim, né? Enfim, antes de começar, claro Eu achei aí pra vocês deixarem seu like no vídeo E o seu grão aqui no canal, se inscreva Bom, gente, a gente teve ali uns combates Que alguns ali foram em homenagem Ao Antônio Inok, que faleceu, né? No ano passado E tiveram alguns aí que foram da aposentadoria, né? A gente teve ali um combate que foi do Great Okan Do Shino Takagi e do Shou e do Toru Yano Contra o Derrambo, né? E o Great Okan, o Shino Takagi, o Shou e o Toru Yano Venceram ali o Derrambo E também a gente teve ali o Iui Nagata O Satoshi Kojima E o Toji Makabe Derrotando o Fujinami O Minoru Suzuki e o Tiger Max, né? Se não me falarem, esse combate aqui Ele foi de aposentadoria do Fujinami Se não me falarem a memória, né? Teve um outro aqui que foi em homenagem Ao falecimento do Antônio Inok Eu não lembro qual foi Mas teve um outro aqui que foi essa homenagem Eu não sei se foi esse aqui do... Que teve o... É o Keiji Muto É difícil pronunciar esse cara Mas teve Hiroshi Tanahashi O Shota, o Mino O Keiji Muto Derrotando ali o Bush O Taji e o Fujinami O Sanado e o Naito, né? Eu não sei se foi esse combate aqui Que foi em homenagem a ele Mas eu devo estar colocando aí na tela Pra vocês o card Pra vocês verem aí melhor, né? Pra ver qual o combate Mas o card aparece lá embaixo, né? Quando eles foram em homenagem Então eu passo logo o peito fino aqui Porque eu não vou focar nesse combate Porque o que a galera quer ver, né? É a defesa de títulos Em especial a do main card, né? Enfim É... Vamos começar aí Com a Tire Shot ali Do cinturão De duplas Júnior, né? Porque A New Japan Pro S Pra quem não sabe Tem ali uma categoria Júnior, né? Que é tipo uma Uma categoria ali de peso, né? Um peso um pouco menor É... A gente teve ali a tag do Cat 2 Barra 2 É... Contra a tag ali do Leo, né? Que era a tag ali Do Leo Rush Do Io Outra coisa lá Eu não lembro do caso direito Mas a Cat 2 Po 2 É... Venceu ali É... O Leo E se não me informar a memória Eles... No caso eles reteram, né? Os títulos Eles reteram ali, né? É... Eu ia me confundir aqui Porque foi impressionante Que nesse evento A gente teve aí Diversas trocas de títulos, né? É... Diversas trocas de campeões No caso Só essa daqui de tags Que eu acho que não teve troca Mas as demais Foi tudo troca Por exemplo essa daqui A gente teve ali o FTA Defendendo os títulos dele De duplas, né? Da New Japan Pro Wrestling Contra o B. Charmon E no caso O FTA Foi derrotado ali Por o B. Charmon E dessa forma Eles perderam ali O último título Que eles tinham Do Belt Collector, né? É... Eu tenho uma desconfiança Eu até Prechei minha adição nisso Que é o seguinte Eu acho que o FTA Vai assinar com a WWE Nos próximos dias, né? Ou eles vão sair da O Elite Mas acho que vão sim Para a WWE Tinha um certo tempo aí Boaz De que eles estavam ali Em conversa com o Triple E Desde que o Triple E assumiu E... Eu acho que foi um esquisito Assim o começo pelos títulos Não sei se eles se ligaram nisso Mas foi o que? Eles perderam ali A Tower Show do título de tags Da O Elite Para o Diathland Aí depois Eles perderam ali O da Ring of Honor Para os Briscos Perderam o título de tags Da Triple E A Para os Hermanos Lee E agora perderam para o Bichamon O título de tags Da Diathland Pro S E foi na sequência, tá ligado? Não perderam um Depois defenderam outro Depois perderam outro Depois perderam... Não, foi na sequência Perderam um Depois outro Depois outro Depois outro Na sequência, tá ligado? Então eu tenho uma desconfiança De que eles vão sim Aí assinar pela WWE Porque a rapidez que eles perdem Esses títulos Foi assim Muita sequência, tá ligado? E tipo Depois de tanto tempo Que eles deram Esses três títulos Que eles estavam em posse Eu acho que vai sim Aí tem uma probabilidade De eles assinarem pela WWE Nos próximos tempos, né? Enfim A gente teve aí Uma defesa também Eu não vou dizer defesa Porque parece que esse cinturão Ele não existia na Elite, né? Na Elite já Na New Japan Pro Wrestling Não existia, né? No caso é o IWGP Television Championship Esse cinturão não existia Se não me for a memória Pelo que eu li lá Não existia, né? O combate no caso Foi a final, né? No torneio que foi feito Do Ren Narita Contra o Zexabro Jr E no final ali O Zexabro Jr Venceu o título E se consagrou aí O campeão Inaugural do título Da televisão Na New Japan Pro Wrestling, né? Desculpa aí Se eu me equivoquei Em alguma parte, gente Porque eu não sou assim Grande acompanhador Na New Japan Pro Wrestling, tá? Eu acompanho mais Os títulos de MidiCard Os títulos de MidiCard No caso, né? O de MidiCard Eu acompanho mais o americano Mas no geral ali Eu acompanho mais Os títulos de MidiCard E o de MidiCard De vez em quando Enfim O Zexabro Jr Se consagrou aí Campeão da televisão, né? Se não me engano Primeiro campeão Se não me falha a memória Me corrija nos comentários Se eu estiver errado Mas eu acho que Ele foi o campeão inaugural No caso, né? E pra completar O Zexabro Jr Entrou aí Para a TMDK Pra quem não sabe, gente A TMDK Eles já passaram Pela WWE No caso Eles passaram Pela WWE Como TM61, né? Que mais adiante Todo The Might E dessa forma Eles acabaram ali Por retornar ali Para a No Japão, né? E estando ali Como TMDK novamente E agora eles estão aí Junto com o Zexabro Jr Uma grande A grande aquisição aí De certa forma Para o TMDK De vez em quando O caso de luta, gente A gente teve ali também A disputa do Citron Never Openweight Do Tamatonga Contra o Carl Anderson E o Tamatonga Venceu ali o Carl Anderson Um bom combate Gostei Não teve combate ruim, né? Na minha concepção Não teve nenhum combate ruim Só o Zexabro Jr Mas eu nem opino tanto Porque eu nunca fui muito fã De combate técnico Então é algo ali Que eu não opino tanto Mas eu acredito Que foi sim um bom combate Até para um combate técnico Que eu geralmente reclamo muito Eu acho que o nível foi bom Enfim Dessa forma aí O Carl Anderson Agora está liberado Para se dedicar 100% A WWE Que antes a galera Ficar lá comentando Que ele estava ali Na WWE Como campeão Da NJPW Mas agora ele está aí Agora por ele se dedicar 100% A WWE Enfim Então o segmento A gente teve ali A disputa do cinturão Principal Da divisão junior Da NJPW E aconteceu Que o Hiromu Takahashi Venceu ali Os participantes Que no caso Eu tinha o Taiji Shimori Que até então Era o campeão O Elz Esperado E o Master Wato E aconteceu Que o Hiromu Takahashi Venceu O título E se consagrou aí Novo campeão Júnior Da NJPW Eu até confundi ele Com o Hiroshi Tanahashi Porque além do nome Ser meio parecido Os dois visualmente Até são um pouco parecidos O visual de roupas E tal Mas não sou a mesma pessoa Não Enfim Deu um segmento aí A gente teve a disputa Do cinturão feminino Da NJPW Que no caso Foi ali Da Kaisen Contra A Tan Nakano Que no caso Ter a disputa A Kaisen No caso Ela está só com o Kai Atualmente Ela reteu O título E logo depois Ela foi ali Interrompida Pela Mercedes Monet Que Fazendo sua estreia Na NJPW Como já era ali Prometido Como já era esperado No caso E atacou ali A Kaisen Logo na entrada Logo ali Na chegada dela E aconteceu Que Ela fez isso aí Mas tipo Foi meio botchado Ela fez um bote feio Ali E por sinal Que cabelo feio Da Da agora Mercedes Varnado Que cabelo feio Eu lembro que até Fiz uma piada Dizendo Não Isso aí foi Um cruzamento De um De uma borboleta Com um camaleão Só que eu fui Eu fui analisar melhor O cabelo Cara Aquilo ali é um fogo Tá ligado No cabelo E tipo Pra que Tá ligado Eu sei que pra desassociar Eu acredito que seria Pra desassociar Ela com Ela tem a carreira Ela com Sasha Banks Mas eu acho Que não tem necessidade De fazer Um cabelo Com fogo Desse jeito Foi um problema Esquisito Muda a cor Bota um verde Ou até Bota um vermelho Que é a cor do Japão Enfim Eu não curti muito não Mas enfim Ela atacou ali a Kari E elas vão se enfrentar Aí num evento Que vai ter Barrel Ou foi alguma coisa Eu não lembro O nome direito Mas Elas vão se enfrentar Aí pra esse cinturão Num PPJ Que vai ter aí Num evento Que vai ter aí E vamos ver Como é que vai ser Esse combate Enfim Dando segmento A gente teve A disputa Do cinturão De campeão americano Da New Japan Pro Wrestling Que no caso Era Will Osprey Contra o Kenny Omega Já dando meu destaque Aqui que eu gostei muito Que o Osprey Nesse combate Utilizou a música Antiga dele Que eu prefiro Bem melhor Mil vezes Do que a atual Porque essa atual Eu nunca curti muito Não Eu acho que Fizeram um remix Da música dele Com um negócio Mais japonesado Por exemplo Que eu não achei Muito legal Enfim Mas o combate Foi muito bom Eu acho que Fiquem de olho Porque esse combate Pode ser avaliado Com 5 estrelas A galera no geral Ele viu que curtiu Mas no final Ali o Kenny Omega Ele venceu o Osprey Dessa forma Ele se consagrou Novo IWGP Campeão United States Champion Muito bom Mas não custei Para o Kenny Omega Pela segunda vez Ele ganhou esse título Ele já tinha ganhado Antes na passagem Que ele teve Pela no Jambor Wrestling Antes de ele ir para o Elite E agora vencendo Esse cinturão Pela segunda vez Vamos ver como vai ser Esse reinado aí Se ele vai defender Mais na Elite Se ele vai defender Mais na Jambor Wrestling Vamos ficar de olho Mais no Rachuto Que será um grande reinado Do Kenny Omega E agora E outra coisa também Esse combate aí Eu até acho Foi o melhor do evento Apesar de que O meu evento Não foi ruim Mas eu acho Que não superou esse combate No caso O meu evento Ali foi a disputa Do Citroën De campeão Mundial da New Rampo Wrestling Hello Me enrolei todo aqui Mas enfim No caso Foi ali a disputa Do Citroën De campeão Mundial da New Rampo Wrestling Que no caso Seria o Atento Campeão O Switchblade Switch no caso Switchblade O Jay White Contra o Rainmaker Kazushi Calcada E um outro Bom combate Gostei Principalmente Do final Porque tem uma Reversão ali Muito grande Foi tentando O Okada Aplicar O Rainmaker E o Jay White Aplicar O Blade Runner Em cima Do Okada Então Foi uma sequência De reversões ali Que pelo amor De Deus Mas no final O Okada Aplicou um combo Ali Ainda finalizou Com o Rainmaker Dessa forma Pela sétima vez O Okada Venceu O Cinturão De campeão Mundial Da New Japan Pro Wrestling Bem próximo O Okada De ter o décimo Reina dele Para esse título Eu acho que até Esse ano Ele ainda Chega nessa marca Porque Eu não sei se estão ligados Mas o Okada Ele tem um negócio No mesmo ano Ele ganha Várias mundiais O Okada Sempre tem isso Mas enfim Gostei muito do PPV Eu dou uma nota 10 Para esse PPV Mas Depende aí Do que a galera Vai achar Eu assim Eu não vou Assim tirar nota Por conta do combate Do Zexe Porque como eu falei Eu Eu não sou fã De combate ali Técnico Mas até Por um combate Técnico Foi bem animado O combate Do Zexe Então eu vou Manter aí Vou deixar um 10 Para esse PPV Mas Deixem para vocês Comentarem o que vocês acharam Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui